Um pouco mais tarde, por volta das 19h45 na rua Itabira e Itapuã, outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado em Pato Branco. O condutor da Harley Davidson ficou ferido após o acidente contra um jipe. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas com alguns ferimentos.